Nossa Região Estúdio CBN Agora 3 horas e 43 minutos, de volta com o Estúdio CBN. Olha, nesta semana o Ministério da Fazenda divulgou novas regras aí em relação às bets aqui no país. Uma lista foi divulgada com as bets que são legalizadas. Aquelas apostas online que são autorizadas a continuar operando no país. Esse assunto trouxe muitas dúvidas, inclusive as buscas sobre as bets legais estão em alta hoje na internet. E para entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com o Fabiano Jantalha. Ele que é especialista em Direito de Jogos, vai então trazer mais informações para a gente. Oi Fabiano, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Prazer é nosso e Fabiano, a gente tem uma lista aí então que foi divulgada pelo Ministério da Fazenda com 192 marcas aí operadas por empresas aqui no país. Por hora, essas é que estão autorizadas? O que muda aí com essa publicação do Ministério da Fazenda? Bom, para responder diretamente a sua pergunta, essas não estão autorizadas. Essas deram entrada no pedido até a data de 17 de setembro e, portanto, poderão se aproveitar de uma regra na lei 14.290, que é como se chama de regra de transição. Eu acho que o encadeamento é mais ou menos o seguinte. A lei estabelece que só pode operar no Brasil quem tem a prévia autorização. Mas um artigo dessa lei diz o seguinte, que o Ministério vai estabelecer as condições e vai estabelecer para o funcionamento delas e vai dar a elas no mínimo seis meses de adaptação. Em maio, vem então uma portaria que deu um pouquinho mais do que isso. Então, em maio, eles disseram, até dezembro vocês poderão se valer dessa regra de adaptação. Só que com essa seria uma discussão que nós tivemos, o que o Ministério fez? Ó, deixa eu explicar melhor uma coisa, ele deu uma outra portaria para dizer, aquela regra de transição só vale para quem já pediu a autorização. Então, o que o Ministério fez agora, de uma forma muito, muito, muito positiva, foi divulgar as empresas que pediram essa autorização. São 88 empresas e todo mundo fala, mas por que 88 e 192? É porque, pela lei, cada CNPJ, né, vamos dizer assim, pode operar até três marcas, nomes de fantasia, vamos dizer assim, Bete da Joana, Bete da Maria e Bete do José, entendeu? Dentro do mesmo CNPJ. Então, a lei deu essa oportunidade. Por isso esse número, né, 88 para um lado, 192 para o outro. Bom, doutor Fabiano, mas esse prazo é 11 de outubro, né? Por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas como nós estamos em Campinas, uma das empresas patrocinam dos times aqui da cidade. E, no caso, como tem esse prazo até dia 11 de outubro para sair do ar, hoje, por exemplo, nós temos um jogo entre Flamengo e Corinthians, que muita gente aposta. Essas empresas ainda vão estar online e quem, geralmente, né, para você começar a jogar, você tem que depositar um valor lá. Então, essas empresas, elas ainda não vão cair, não vão sair do ar. É, teoricamente, as empresas que não pediram autorização não poderiam mais operar desde, hoje, dia 2, desde ontem. Dia 11 de outubro, na verdade, era um prazo que tinha se estabelecido para as pessoas poderem resgatar os valores. Mas eu tenho notícia de que algumas empresas têm buscado, isso não é uma notícia, vamos dizer assim, privilegiada, é uma notícia que está aí nos repositórios de processão pública, né? Algumas empresas têm buscado judicializar isso, tentando questionar essa portaria que teria supostamente antecipado esse prazo de transição ou modificado as condições. Então, no final das contas, eu acho que a palavra final, pelo menos até dezembro, ainda caberam em judiciários de quem poderá operar ou não. Mas, de qualquer maneira, a portaria que trata de publicidade diz que essas regras só valeriam a partir de 1º de janeiro. Então, o que a gente espera é que o Ministério esclareça esse ponto, qual é a interpretação jurídica que ele vai fazer sobre isso, porque se a gente levar a ferro em pouco, a gente vai ficar com uma situação um pouco dúbia, né? No mínimo. Bom, doutor, então, na verdade, é em 1º de janeiro que passam a valer as regras de regulamentação para os sites de aposta, né? Até lá, então, essa lista que foi divulgada agora, ela não é definitiva, ela pode mudar, né? De acordo aí com as empresas que entrarem nessa regulamentação ou não. Enquanto isso, quem tem dinheiro aí, né? Investido, não sei se é a melhor palavra, ou aplicado nesses sites de aposta, qual é a recomendação para essas pessoas que já apostaram ou pretendem ainda apostar? Bom, a recomendação é muito simples. Se não está em uma dessas 88 empresas aqui, pelo menos por enquanto, por segurança, acho que vale a pena as pessoas se levantarem o dinheiro, tirarem o dinheiro dessas empresas para evitar qualquer problema. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que a empresa que não está nessa lista é idônea ou não tem algum problema. Não é essa a questão. Até porque, assim, tem muita gente de bem que pode não ter pedido a autorização e pode vir a obter a autorização lá na frente. Mas eu acho que, assim, solução imediata, solução emergencial para você ir para um cenário de risco zero, está naquela lista, continua a trabalhar com ela, né? Se quiser ou se não quiser, mas se não está naquela lista, evita, pelo menos, de utilizar essas bets. Eu acho que é o mínimo de segurança que todo mundo pode ter, porque, no final das contas, o apostador, o consumidor, é que não pode ficar no meio, exprimido no meio dessa questão entre as empresas e o governo. Então, a bola de segurança, para usar a linguagem futbolística, a bola de segurança é realmente tirar os recursos da empresa e colocar numa outra, que seja que já tenha pedido a autorização. Agora, olha só, tem um detalhe importante. A empresa que está nessa lista também não significa que será autorizada, não, viu? Por isso é que eu fiz questão de fazer a observação ao longo do invito. Então, assim, a lista é quem já pediu autorização preenche o requisito número um para continuar operando. Agora, amanhã, se, por exemplo, uma dessas empresas que o Ministério disse ó, resolvi analisar o seu caso e está indeferido o seu, ou seja, negado o seu pedido de autorização, imediatamente ela não poderá operar. Por quê? Porque a lei diz que só pode operar quem tem prévia a autorização. E é cedo também para a gente pensar que esse dinheiro que fica de crédito ali para as pessoas jogarem não vai voltar, doutor Fabiano. É totalmente diferente, né? Enquanto tem essa discussão, né? Exatamente, exatamente. Por isso é que eu estou falando aqui num cenário de, vamos assim, de risco zero. Nós temos muitas empresas sérias que ainda não tiveram tempo de se organizar para poder aplicar, etc. Então, assim, vamos evitar, aqui eu faço um apelo a quem está nos ouvindo, vamos evitar a caça às bruxas. Vamos evitar condenar as pessoas, vamos evitar fazer essas coisas, esse julgamento precipitado. Nós estamos numa época em que o eletrônico mexe com a cabeça das pessoas e todo mundo quer emitir uma sentença por dia sobre a vida alheia, né? Sobre a imprensa alheia, sobre a empresa alheia. Então, assim, aconteceu alguma coisa, espera, vamos explicar, vamos nos posicionar, etc. Então, nenhuma pressa, nenhum agir. Agora, sem dúvida nenhuma, se alguém me perguntar, e aí, quais são as bestas? Bom, naturalmente, você vai para essa lista que pelo menos são aquelas que já pediram autorização até o momento. As que não pediram não estão ainda ilegais, né, doutor? Só para esclarecer, só a partir de 1º de janeiro, aí sim elas não podem mais operar, né? Se, na visão, na interpretação do Ministério, a situação é, quem pediu até 17 de setembro a autorização e está nessa lista aqui, pode continuar operando por uma regra de transição até o dia 31 de dezembro, certo? Quem não pediu, como é que faz para se, as pessoas, legalizar? Ela tem que pedir a autorização, enquanto isso, ela tem que ficar sem operar, e aí ela vai, então, depois que tiver a autorização, ela vai voltar a operar. Isso seria. Agora, vamos lá. E se ela não pedir autorização agora? Ela vai continuar operando do exterior? Muito bem. Aí é uma questão da legislação do exterior que ela vai ter que seguir. Bom, mas só para ficar claro, porque tem muita gente hoje que joga e é para ser uma recriação, não é para ser um meio de vida, a aposta esportiva, não é, doutor Fabiano? Mas, por exemplo, quem for jogar hoje nessas empresas que estão ainda não autorizadas ou que não pediram autorização para seguir a frase que o senhor trouxe aqui, podem jogar normalmente também, né? Claro que o senhor já recomendou na pergunta da Tayla que poderia tirar o dinheiro de uma, levar para a outra que pediu autorização, mas também não significa que não pode jogar, né? Isso aí é o juízo que cada um vai fazer sobre isso. Do ponto de vista jurídico, o Ministério tem uma posição a respeito desse assunto, o que parece ser uma posição firme do Ministério, agora é nada de pânico. Então, a gente precisa avaliar isso com calma para não ter nenhum tipo de julgamento precipitado. Eu diria isso, não vamos fazer nenhum julgamento precipitado, nenhum movimento de bandadas ou coisas do tipo, aguarde, porque a empresa pode pedir autorização e etc. Se ela continuar operando fora do Brasil, tiver licença para operar fora do Brasil, aí a situação é completamente diferente. Eu acho que até o grande, na parte dos casos das empresas, é mais ou menos isso. Doutor Fabiano, e por fim, para quem optar por resgatar o dinheiro, né? Ficar inseguro aí com essa situação e quiser resgatar o dinheiro das Betes, entre aspas, aí legais, né? Até essa transição. Como fazer isso? Essas pessoas podem tentar algum problema ou não? Do ponto de vista prático, eu acho que basta um botão, a pessoa apertar e o saque, né? Ou seja, transferir da sua carteira, da sua conta gráfica, como a gente chama, para a sua conta pessoal. Se vai haver problemas ou não, eu tendo a achar que não. Sabe por quê? Porque se a empresa é séria e ela começa a enfrentar esse movimento de saques nesse momento, se a empresa honra com os saques, os próprios apostadores vão dizer, pô, mas peraí, essa empresa não pediu autorização, estão dizendo aí que ela está assim, assada, mas poxa, ela está honrando com as obrigações comigo. Então, eu acho que talvez esse movimento seja um movimento até que a gente, é uma coisa que o consumidor tem que levar em consideração. Quer dizer, ele pediu um saque, ele tem 100 reais, ele pediu um saque de 50, a empresa não mostrou, opa, peraí, essa empresa não está bloqueando, então é um sinal de que ela está querendo fazer as coisas corretamente. Então, é até uma coisa para a pessoa poder avaliar o comportamento, sabe? Eu agradeço ao doutor Fabiano Jantaglia, ele que é especialista em direito de jogos, tirando para a gente aqui as dúvidas sobre bets legais, um dos assuntos mais buscados hoje, quarta-feira, aí na internet. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações aqui para a gente, uma ótima tarde. De nada, sempre um prazer em atendê-los, uma ótima tarde, um grande abraço a todo o povo de Campinas e região. Obrigado, doutor Fabiano. 3,54. CBN, a rádio que toca notícia.